Eu sou peixeiro, bem que eu vou te mostrar. Fiz de Itajaí meu porto, meu lugar pra ancorar. A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Estrutura democrática, mudança administrativa, servidores mais qualificados na busca pela excelência no serviço público. Porque se é pra mudar, tem que ser pra se orgulhar. Deixa a brisa me levar. Eu sou peixeiro, Itajaí é a terra do mar. Eu sou peixeiro, Itajaí é a terra do mar.